Eu sou tudo aquilo que a favela só ensina As ruas de guarulha, as crianças sozinha em barulho Que orgulho é sério, mano? Elas não podem me ver Os quebrados me respeitam A chazinha me admira, querem me chamar de gênero E eu posso provar você Eu amo essa cultura, como eu odeio a ditadura Gritei hiper, hiper, hiper Eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura Gritei hiper, 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 hiper É vários pretos na preta, eu já percebi Mas agora, mano, sou MC Você tá ligado que agora se fudeu É vários pretos na preta, cê olha no espelho Querendo ser eu, querendo fazer o que eu faço Chegar no meu espaço Só que cê não consegue, eu quebro esse cavaço Cê tem que entender que agora a improvisação De óculos te toca na batalha, não passa a vitória Só que cê sabe que eu tô rimando Rima é boa, cê entrou na sua decadência Tem experiência, você não é o barreto Seja compreensivo, todo mundo é referência Entendeu como que eu faço, improvisado Rima é boa até porque dessa eu tô ligado Só que eu vivo a rotina do Constantino E todo cara que eu mato, no fim acende o cigarro Todo mundo é referência, eu faço até de corações Quero passar a visão, cê só quer visualizações Isso que eu fico fruto, e é visualizações Cê quer tocar no piso, que eu toco os corações Visualização, só que você que esquece é Instagram Cê dá o coração pra gente, cê não conhece É que é, eu tô fazendo rima, cê sabe que eu não sou Zé É engraçado isso, na moral Tipo o Facebook, viu a minha rima Reagiu e deu uau Mas eu faço minha rima, é o improvisado É Facebook, minha rima e meu amor compartilhado É, o Facebook deu uau Mas sua rima lixo, cê não vende nem no UOL Morou como é seu coração Essa é a minha referência Hoje eu tô matando o MC Ferenz Palminha, palminha Palminha E aí Só foi o primeiro round, sério Quem gostou das rimas do Barreto faz muito barulho Diferentemente, quem gostou das rimas do MT faz muito barulho Uou MT 1x0 certo, tudo que vai Volta Já puxei Puxa aquele grito Puxa 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 Não fiz nada, rapaziada Será que é a caixinha, nego? Sim, pai, ela tá logo piscando o cachorro Mas ela tá desde o começo, hein Ah, então Não tem nada Puxa 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 A batalha do estudante é o Trap e o Fnk O que vocês querem ver? Sangue A a batalha do estudante é o Trap e o Fnk O que vocês querem ver? Sangue A batalha do estudante é o Trap e o Fnk Mano, sabe que eu faço rima e você comparar Sabe que quando eu tô chegando à base você fala MT não para Entende como é Eu não sou zé É que eu tô dando gente rolé Cês fudeu, eu tô bem flat Hoje eu te mato no brilho do paté Você é fácil, mano Eu te bato, tô te espancando Cês sabem que quando eu chego na track MT, que tá manjando Tô fazendo minha rima Só que cês sabem, compete QTZ, TV, Tim, não é 14 Eu sou mais do que isso Mano, eu chego nessa base, mano Mano, você nunca treme Eu não chego na sua base, mano Eu não fecho com PM, tio Mano, eu faço minha rima Tá ligado que agora é sufoco? Eu só vou fechar com PM nessa roda Se for, pra tacar fogo JP, 4, Rima Calma, mano, vou falar Você não tá rimando Então aprende a contar Só que você não conta Você tá ligado que agora cê se contradiz Você fecha com PM Só conta branca, quando for, com seu nariz Mano, eu te bato, cês sabem que cê é fraco Rima é boa até porque na rima Eu não jogo LOL Ele tá na minha base Cuidado com a tacada que eu jogo baseball, moro? Como é que eu chego na referência Se for que eu até fiquei na rima Eu tô tranquilão Isso não é a base Eu sou o Michael Jordan Cuidado que eu tô segurando o garrafão Massa que playboy que você é Você tá ligado que eu tô no improvisado O papaizinho banco baseball Mas na quebrada cê não joga taco Eu tô doar minha rima e ele fica negando Mas agora eu faço a improvisada Eu tô acostumado, sou inovação Eu chegar na batalha, os caras entendem nada Sabe por que eu te bato e me é boa não marola Não é vitismismo, nunca tive pai Por isso na quebra nunca joguei bola Sabe por que eu tô fazendo minha linha E me é boa eu chego na rapé Nunca tive pai, não aprendi a jogar bola Tava na quebra jogando melee Só que é bola Mano eu sou vagabundo Eu também nunca joguei bola Mas é redondo mano Eu quero dominar o mundo Sabe por que eu faço minha rima Você tá ligado Que agora cê aguenta o baque Eu quero dominar o mundo Sou MC Eu nem sou iluminati Terceiro 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 Vai, vai, caralho Cinco meses Pode me ter fome Aí agora é dois vezes, quatro vezes Dois vezes, quatro vezes Não, caralho O cara tá merecendo um beat maneiro Beat maneiro Beat maneiro Beat maneiro Tô sentindo coisa Vou jogar caixinha com o mandato Cura um gão Você, meu Olha aqui, ó Olha os golpes aqui Mas é isso Só na mão do botão Exatamente Mas é isso Ae rapaziada Ae chega na vibe Vamos fazer essa batalha ali Chega na vibe Ricardinho no gris Então faz a porra Olha o fre Mate cara no trem Mate cara no trem Faz a porra Olha o fre Mate cara no trem Mate cara no trem Ae Ele não é iluminati Sabe por que na rima você perde da plena Não é iluminati mesmo Até por que sou pacifista Não é tão ingêmeas Sabe por que eu espanco você Rima é boa Só que eu sou letal Você não é iluminati Eu sou Eu sou Bills do Greyfoot Falls Você é a pirâmide Você tá ligado mano Que eu já trago a minha obra prima Eu sou a base da pirâmide mano Meu povo eu só posso olhar para cima Tio Faça minha rima Você tá ligado que agora mano Sem improvisação Tipo me causar os quintos de iluminati Mesmo com o olho assim mesmo passa a visão Ae Topo da cadeia minha etágio Sou leão Só que nessa eu sou no plano Eu sou leão Topo da cadeia alimentar Só que eu fumo beck Sou vengano Entendeu como é que é a cor que faz Eu sou urso Por isso eu caço até nas águas Eu tô cheio de peixe Eu também sou um animal Em meio a selva de pedra E fumo no bong De tantos caras Me chama de macaco mano Eu virei o King Kong Sem maldade Eu sou verdadeiro King Kong Foda-se a loirinha Porque eu uso preto aqui não é palme inteiro Ae Não é palme inteiro Mano é de pato Você é perto só que eu tô no free Você é macaco do rampage Cuidado com a torre de Paris Mano Eu tô com o olho na praça Eu tô fazendo o abrotado Por isso que hoje eu te malo Cala sua boca mano Você tá ligado Que minha rima é relva Na verdade o bagulho não é Tarzan Você é Tarzan Não pertencei a essa selva Truca, faça minha rima Tá ligado Que agora calabouço Na verdade eu sou Tarzan Eu não pentei só essa terra Você é deselegante Menino lobo abaixa a cabeça pro elefante Eu tenho medo Mas eu tenho medo Eu vou fazer o preto Cuidado que me anima o turo Sabe se eu me te idolar Você tá ligado que eu vou te matar Fiz SP Você é elefante O seu marfim Coloquei no meu colar Truca, faça minha rima Você tá ligado Que agora mano eu sou improvisador Nessa selva você não se preocupa com leão Se preocupa só com caçador Aê família Terceiro round Momento aqui fraterno Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Diferentemente Quem gostou das limas do Barreto Faz muito barulho Gol M&T próxima fase Parabéns aos M&T Parabéns aos M&T